Bia Miranda, neta da Gretchen, ex-fazenda, termina namoro e faz acusações contra o namorado. Só que ela já foi vista aos beijos com o outro. Além de acusações graves, ela disse que o rapaz só pensava numa coisa, jogar... Videogame. Olha aí. Igual o Antônio Fagundes, né? O Antônio Fagundes. Conta essa história, Fabiulinha. Olha, a Bia Miranda, neta da Gretchen, tá fazendo acusações contra o ex-noivo, que é o Gabriel Rosa. Gabriel Rosa? É. Nunca ouvi falar. Quem eu, mas é esse rapaz aí. A Bia Miranda, ela fala em agressão e ela fala de um suposto roubo de dinheiro de carro, de um carro dela. Aí é acusação grave, hein? É acusação grave. Ela fez uma postagem nas redes sociais negando que tenha traído o Gabriel. Quer ver o que ela fala? Gente, eu não traí o Gabriel. O que acontece é que ele só sabia reclamar, não fazia nada, não me ajudava, só ficava no videogame e só sabia gastar dinheiro que eu conquistei com o meu trabalho e por mérito totalmente meu. Ela fala. Ele começou a me maltratar, a xingar e também quase me agrediu no quarto. Eu quero alguém que corra atrás das coisas comigo. Olha isso. Está mandando ele desfolgado, né? É. E aí, com a repercussão da notícia da separação, a Bia falou sobre o fim do noivado. Vê, dá uma olhada. Viu em cima de mim, prendeu minha mão, tentou pegar meu celular à força e daí eu dei. E já começou a discussão. Fui lá, ele já estava me xingando faz tempo, já estava me tratando mal, já faz tempo. Fui que ele estava de maldade de pegar minhas coisas, de pegar meu carro, de fazer alguma maldade comigo. Eu fui, entrei no aplicativo do dinheiro lá. Quando eu entrei, não tinha mais acesso. Ele pegou todo o dinheiro. Era um total de 20 mil só que tinha lá. Tipo, tinha mais... Eu tenho uma conta só minha, aquela lá eu e ele usava, mas o dinheiro é meu, eu que coloquei lá. Mas ele falou que iria lá em casa, iria pegar todos os meus cachorros e iria embora com meus cachorros, porque ele sabe que é meu ponto fraco. Eu mandei dois seguranças ficarem na porta da minha casa e foi por isso mesmo que eu terminei, gente. Ele estava muito agressivo. Pegar o carro, tudo bem, mas os cachorros não, né? Acho que não tem que pegar nada. Se é dela, é dela. Se é dele, é dele. Pegou emprestado o carro, devolveu o carro. Ela fez com o enchimento labial. Fez. Está bonita. Mas eu quero saber, e ele? O que ele fala disso? Ele, ele, ele. O que ele fala disso? É o Gabriel? Gabriel Rosa. Ele vai falar agora aqui com a gente, com exclusividade para o Balanço Geral. Quero ver o que ele tem que dizer. O ex-namorado. O ex-noivo da Bia Miranda, da neta da Gretchen. Vamos ver o que ele fala. Uma boa tarde, Gotino, Fabiola, Lombardi do Balanço Geral. A tal falou que eu agredi ela, que agredi a assessoria dela. Então, eu não agredi ninguém, não agredi ninguém. O negócio sobre o que eu roubei o carro dela, o que eu roubei dinheiro, eu não preciso disso. E sobre o negócio de traição, ela traiu sim. Tinha lá um montão de conversa dela com o cara e algumas conversas apagadas. Perante esses negócios que eles fizeram, falou que eu agredi elas, eu vou querer a prova, eu vou entrar com o advogado por isso. Ih, você viu que ela fala a tal lá, a tal traiu sim. Uma barra do... Nossa, além de falar de traição, tu fala, quer que ela prove? Porque ela tá dizendo que ele passou a mão na grana dela. É, ela falou, ele falou, quero que prove aí, agressão. E barraco, hein? Falou.